Animação. Agora você tá muito animada. Acordou no pique total. Tomou energético já. Impressionante. Tá bem animadora. Ligada 220. Levanta, dá uma volta na volta da mesa. Comeu wasabi puro, assim, ó. Nossa, ela comeu wasabi puro? Você é doida, você comeu wasabi puro. A gente não mandou. Você é completamente nelece, vai passar mal. Pra acordar. Grita, raio ou silver? Vamos acordar, vamos acordar. Amiga, não come isso tudo só assim, não. Vai acordar, amiga, enquanto não chega o café. Grita, ihuuu! Agora eu acordei. Agora eu acordei. Agora eu tô acordada. Agora. Agora um cafezinho. Valendo 700 reais. É o seguinte. É a prova do choque na cadeira. Você vai começar a te dar... Quando falar choque, você vai levar choque na cadeira. Quando falar choque, você toma choque. Nossa, que estranho. Nossa, que estranho. Nossa, gente. O que foi? Chegou no choque. Choque! Levanta, levanta com tudo na cadeira. Cuidado com o microfone. O microfone, o microfone. Cuidado com o microfone. Cuidado pra ela não ver seu microfone atrás. Senta, senta de novo. Cuidado pra ela não ver seu microfone. Não vira de costas que ela vai ver. Não vira de costas que ela vai ver seu microfone. Senta de novo, senta de novo. Seu microfone tá aparecendo. Seu microfone tá aparecendo atrás. Aí, aí. Isso. Agora pode. Dizem que agora ficou bom. Obrigada. Agora você dá um berro próximo. Choque! Amiga. Amor de Deus. É o 220. Tomei 220. Cuidado pra ela não ver seu microfone atrás. Não vira de costas pra ela. Não, ela cobriu assim, sabe? Mesmo assim. O volume. O que você tem? Tomei 220. A cadeira tá me dando choque. Não tem que essa cadeira tá com problema. É a cadeira do choque. Eu vou trocar. A sua não deu choque, não? Troca de cadeira. Boa. Troca. Troca de cadeira. Esquisita. Cadeira de madeira, né? Dá choque? A bebê. A bebê não para. Só aqui não passa a disfarça. A bebê. Cadeira de madeira dando choque? Só não passa a disfarça, né? Vê se melhorou a choque. Melhorou, eu tô achando que melhorou agora. melhorou melhorou muito bem valendo 700 reais é a prova da surpresa da fã valendo 700 reais é a surpresa da fã se prepara que ela está chegando aí e animação faz a empolgada o rujo o rujo o rujo sério é ali do rujo ai gente ela é do rujo levanta pra atender ai gente ai você tira uma foto obrigada tira ai não tem funcionada gente manda a fã fazer uma live ai tá com isso tá com isso pra lutar com ela a gente mandou um progresso mas pera ai vamos tirar foto podia trocar de novo não é tá bom foi só sugestão e eu não sei agora eu vou dançar por favor não dá uma música mas tem que ser bem rápido aqui não não é a serê rê rá de rê de rê de rê de rê de rê veressei viu no vama rá viã buguiã de buíli de pi ai ai gente tchau 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 t Olha pra ela, gente! Nota 5! Nota 5! Obrigada! Obrigada! Obrigada, viu? Obrigada! Deixa eu comer agora, viu? Obrigada! Deixa eu comer agora! Choque! De novo? Ai, amiga! Sério, senta aqui! Troca de lugar comigo! Troca a cadeira! Troca a cadeira com ela! Agora eu tô mandando a dela! Agora eu tô mandando a dela! Sente aí! Choque! 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 Ah! Para! Não tava no choque! Tá sim! Tá sim! Acho que é uma calça! Acho que é uma calça! Eu quero sentar na sua, inclusive, aqui! Senta na sua, eu quero sentar na minha! Senta aqui, Luana! Eu quero sentar na minha! Acho que é minha calça! Eu só quero entender como é que tá dando choque se a cadeira é de madeira! Pense pra trocar com a cadeira do cara do lado aí! Do seu lado esquerdo! Do seu lado esquerdo! Do seu lado esquerdo! Do outro lado! Estão todos iguais, amiga! Ali, ó! Com esse cara aí de barba! Isso aí! Troca a cadeira com ele! Pede pra trocar com ele! Cuidado com o seu microfone! Posso trocar com a sua cadeira com a minha? Minha cadeira tá limpa, tá? Só quero trocar! É porque eu quero ver se o problema é com a cadeira ou se é comigo, porque... Acho que eu tô elétrica! Eu acho que eu tô elétrica! Eu acho que eu tô... Tô com muita energia! Deve estar bem elétrica, sei lá o quê, que tá me dando choque essas cadeiras aqui! Vencei quatro vezes a sererê também! Deve estar com fogo no... Não, fogo não, porque fogo não dá choque! Eu acho que é o wasabi, viu? É o excesso de wasabi que eu comi! É o excesso de raiz forte! Será que é o wasabi ou é a sererinha, sabe? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store!